Oi, filhos! Como você está hoje? Olha o que eu trouxe aqui! O nosso amiguinho, Bobby! Lindo dele? Quero saber como você está hoje. Como você está hoje? Você está feliz ou triste? Conta-me! Vamos lá! Open your books! Abra suas apostilas! Das páginas 26 a 28, porque hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre ações que fazemos. Lembra então que nós aprendemos sobre happy, sad, hungry, tired. E agora? Do you like to dance? Do you like to sing? Então, presta atenção aqui na teacher. Aqui eu coloquei algumas imagens de algumas pessoas. Mas aqui tem algumas crianças. Playing, swimming and playing too. Estão brincando e nadando. Então, eu vou colocar a mão em uma palavra, eu vou dizer o que é e você repete com a teacher. Tudo bem? Então, vamos lá! Fala assim com a teacher. Jump! Jump! O que é jump? O que é jump? O que é jump? Imita aí com a teacher. Jump! Jump! Very good! Agora é esse aqui. Fala com a teacher. Dance! 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 Hey, do you like to dance? What is dance? O que é dance? Dançar! Então, ó! Let's dance! Woohoo! Spin! Spin! Fala com a teacher. Spin! What is spin? O que é spin, ó? Woohoo! Mudar! Spin! 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 Round! Very good! Fala com a teacher. Sing! Sing! La, la, la! This is sing. Isso é sing. La, la, la! La, la, la! Então, como é que eu falo cantar? Sing! Great! Whistle! 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 Do you like? Do you know how to whistle? Whistle! Assoviar! Whistle! Swim! 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 Como é que a gente fala nada? Swim! E para finalizar, fala com a teacher. Clap! 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 Bater palmas? Clap! Very good! Agora, você vai pegar a sua postila. E aqui em cima, tem um monte de coisas que a teacher já falou. Clap! Hands! Dance! Jump! Spin! Dance! Sing! Aqui embaixo, vamos para a primeira atividade. Então, você, amiguinho, can you jump? Você consegue pular? Can you jump? Can you dance? Can you dance? E aqui você vai colocar um X. E vai escolher um amigo, ou o papai ou a mamãe vai perguntar. Mom, do you like to jump? Dad, can you sing? Wank? E aí, você vai casar um X em qual dessas ações ele gosta de fazer. E tem mais um. Fala assim com a teacher. Wank! 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 Piscar? Wank! Very good! Aqui, está vendo que tem vários amiguinhos? E aqui em cima nós temos algumas palavras. Você consegue colocar para a teacher qual palavra é em cada ação? Olha aqui e você vai conseguir. E para finalizar, nós, nossa unidade. Você pode até a página 49 e 51 e recortar o domino. Yes, a domino. E você pode brincar com seu papai e sua mamãe. Será que você consegue? Can you play domino? Good! Bye, bye! Tchau!